Desejo a todas inimigas vida longa Pra que elas vejam cada dia mais nossa vitória Bateu de frente, eu só tiro porrada e bomba Aqui dois papos, não se cria e nem faz história Acredita em Deus, faço ele de escudo Late mais alto que daqui eu não te escuto Do camarote, quase não dá pra te ver Tá rachando a cara, tá querendo aparecer Não sou covarde, já tô pronta pro combate Keep calm, me deixa de recalque O meu sensor de piriquete explodiu Pega a sua inveja e vai pra... Beijo no ombro pro recalque passa longe Beijo no ombro só pras invejosas de plantão Beijo no ombro só quem fecha com o pôr dia Beijo no ombro só quem tem disposição Beijo no ombro pro recalque passa longe Beijo no ombro só pras invejosas de plantão Beijo no ombro só quem fecha com o pôr dia Beijo no ombro só quem tem disposição Desejo a todas inimigas vida longa Pra que elas vejam cada dia mais nossa vitória Bateu de frente, eu só tiro porrada e bomba Aqui dois papos, não se cria e nem faz história Acredita em Deus, faço ele de escudo Late mais alto que daqui eu não te escuto Do camarote quase não dá pra te ver Tá rachando a cara, tá querendo aparecer Não sou covarde, já tô pronta pro combate Keep calm, me deixa de recalque O meu sensor de piriguete explodiu Pega a sua inveja e vai pra rala sua mandata Beijo no ombro pro recalque passa longe Beijo no ombro só pras invejosas de plantão Beijo no ombro só quem fecha com o pôr dia Beijo no ombro só quem tem disposição Beijo no ombro pro recalque passa longe Beijo no ombro só pras invejosas de plantão Beijo no ombro só quem fecha com o pôr dia Beijo no ombro só quem tem disposição Rala sua mandata